Fala galera, aqui é o Bucky e sendei mais um vídeo no canal do Bucky. Galera, no vídeo de hoje eu vou estar falando aí pra vocês, no caso, a data de lançamento aí da segunda temporada. Informações que temos aí agora, beleza? Para vocês entenderem melhor, então eu peço que fique até o final do vídeo, a meta de likes pra esse vídeo é de mil likes. Então, deixa seu like aí galera, compartilha com todos os seus amigos e se inscreva aí no canal do Bucky, nessa topané de você que ainda não é inscrito. É sério galera, não saia do vídeo sem antes se inscrever. Falado tudo isso, bora começar. Galera, para vocês entenderem melhor, muitas pessoas estão perguntando se essa mesmo é a segunda temporada. Deixa eu só explicar, o filme de Kimetsu no Yaiba, aí quando teve a luta de Rengoku vs Akasa, ele é a finalização da primeira temporada. Então a primeira temporada, ela se encerra no sétimo arco. E a segunda temporada, ela se inicia aí no oitavo arco. O arco aí do distrito do entretenimento. Que aí, digamos, o protagonista, entre aspas, vai ser aí o pilar do som, o Zui Teng. E o filme de Kimetsu no Yaiba, só tivemos aí disponível aí atualmente no Japão em HD. Eu já disponibilizei aí no meu canal vários links, vários sites, vários aplicativos que vocês postam, estão assistindo o filme, mas não está em HD. Está em imagem de cinema e até mesmo está legendado, mas não está em HD. Para a gente ver aí 100% esse filme maravilhoso. Então o que acontece? Com esse lançamento do trailer, aconteceu muitas perguntas. Porque aí, no caso, não lançou o filme nos outros continentes. E somente aí, obviamente, no Japão. Porque se eles lançaram aí, no caso, o trailer da segunda temporada, eles liberaram. Então, obviamente, o filme logo, logo vai estar aí disponível para todos nós em HD. E que tudo se baseia, tudo que temos aí informações, é que a segunda temporada se inicie em outubro. Então, possivelmente, em julho, se inicie aí o filme, liberado para todos nós em HD, legendado, vai estar perfeito. E, obviamente, você vai acompanhar tudo isso aqui no canal. Então, lembrando, galera, uma teoria. Possivelmente, teremos o filme aí em HD, legendado, perfeito, em julho. E aí, a segunda temporada se iniciando aí em outubro. Beleza? Deixa aí nos comentários, galera, qual a sua sugestão, qual a sua opinião em relação de quando vai lançar o filme disponível aqui para a gente. E de quando vai lançar a segunda temporada. Porque, obviamente, se eles já tem o trailer, eles já estão aí com o anime todo em mãos. Só esperando aí a liberação, primeiramente, do filme. Como eu disse, eu acredito que seja em julho. Então, galera, eu vou ficando por aqui. Um abraço do Buck, até o próximo vídeo e... Tchau, tchau.